Recordar a viver diretamente aqui no ensaio técnico da Império de Casa Verde Estamos aqui com o coreógrafo Anderson Anderson, fala um pouquinho o que esperar dessa comissão de frente com o Carnaval 2024 Vocês que sempre surpreendem a gente, né? A gente vem acompanhando os específicos de vocês e a gente fica meio assim Que mistério é esse? Bom, primeiro muito obrigado por vocês sempre cobrirem E sempre tratarem o nosso quesito com muito carinho e respeito A comissão de frente vai representar uma lenda do Pará E aí a comissão de frente esse ano, que eu posso dizer pra vocês Ela vai ser uma comissão cênica, então vocês vão ver personagens dançando Esse acho que vai ser o maior diferencial E tem surpresa, claro que eu não posso contar Esse mistério só vai ser revelado no dia, não tem nem um spoiler? Hoje vai dar pra vocês entenderem mais ou menos o que é o caminho da surpresa Mas a surpresa é só no dia mesmo É isso aí Anderson, em nome de toda a equipe do Recordar é Viver Desejamos um ótimo desílio pra você, pra toda essa comissão de frente Muito obrigado, obrigado o pessoal que acompanha aí o site do Recordar é Viver E tamo aí, Carnaval, Império de Casa Verde É isso aí, Recordar é Viver, porque aqui a melhor escola de samba é a sua E aí E aí E aí E aí E aí